E aí, rapaziada, beleza? Hoje a gente vai fazer uma gameplay do novo Uncharted 4. A gente vai fazer uma gameplay online pra vocês aí. A gente vai fazer um multiplayer pra vocês aí. O jogo já carregou aqui, vamos começar. Estamos com o Drake, pra variar. Olha ele na tela pra vocês aí, dá uma olhada, não mudou muita coisa, não mudou a aparência dele. Também não teria por que mudar, né? Vamos lá, estamos mostrando aqui alguns comandos no controle do jogo. Algumas instruções aqui, vamos lá. Começou, e o cenário é louco, como sempre, né? Pra quem joga Uncharted, tá ligado? O jogo é bom pra cacete. Vamos ver o que pega nesse jogo aqui. Estou jogando a primeira vez com vocês também. Então, a gente vai aprender junto como é que joga a parada. Vamos lá. Vamos ver se eu jogo esse chicote aqui. Vamos dar uma puladinha aqui. Beleza. Bom, a aparência, a jogabilidade, o jeito do jogo não mudou nada em relação aos anteriores. Vai evoluindo, as coisas vão evoluindo. Ok, isso é um radar. As coisas vão evoluindo. Porém, o jogo é sensacional e não precisa mudar nada nele, que ele é foda. Putz. Já comecei morrendo aqui, ó. Quero ir num buraco ali. Vamos começar de novo aqui. Um break. Um tipo de corda aqui, chicote, tipo Indiana Jones. Quase que eu caí de novo pro saco aqui. Cenário sensacional. Jogabilidade foda. Esse jogo é demais, cara. Começou aqui pelo jeito, hein? Eu meti bala no cara. O que me incomoda um pouco no Charter, todos eles, é o fato de você atirar 500 mil vezes, um milhão de balas, jogar uma granada, uma bazuca, um helicóptero, um avião, um torpedo e o cara não morreu. Você tem que atirar muito nele pra ele morrer. Mesmo de perto, assim, ó lá. É embaçado, cara. Vou ficar por trás aqui. Volta aqui! Corre não, cachorro. Ah, eu acho que ia lutar. Então, toma. Opa. Assim não dá, né, tio? Caramba, esse cara é afilhaçado, hein? Olha, olha esse cenário. Olha a cachoeira. Celo. Vou cantar essas balas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só, olha isso, cara. Que foda aralho! É muito foda esse jogo. Eu amo um Charter. Vou aqui. Putz, vou cair, hein? Acho que eu vou cair. Eu vou cair. Help! Help! Help me! Vou subir aqui. Sobe, porra! É difícil o bagulho aqui. É difícil o bagulho aqui. Sensacional, né, mano? Sensacional, né, mano? Sério. Estou extasiado. Estou só olhando o cenário aqui. Olha, olha que perfeição. Eu sou entusiasta desse jogo. Já gosto muito dele. Eu acho ele foda aralho mesmo. Eu vou atirar no bichinho. Eu vou atirar no bichinho aqui. Eu vou atirar no bichinho aqui. Caramba, pra onde eu tenho que ir aqui? A gente vai tendo bala lá embaixo. Ah, curar que é isso que eu vou matar lá. Deixa eu ver com as opções aqui, né? Que que é isso? Que que é isso, menino? Ó, menino! Chamei um gigante pra me ajudar. Um gigante sem querer. Peguei um gigante aqui. Caramba. Olha aí, ó. O que é que ele tá me ajudando aí? Vou tirar o auxílio. Se fosse pra segurança. Agora eu tenho segurança. Valeu, tiozinho, pela ajuda. É nóis, cachorro. Ele vem atrás, ó. Ele vem me seguindo aqui. Será que ele me ajuda? Vamos embora aqui. Vamos subir aqui. Agora ele tá vindo. Corre não, corre não. Volta aqui, volta aqui. E aí ele te pega aí. Ele te pega aí. E aí você levanta! Levanta, cachorro! Toma! É, não morre, não. Você tem que atirar muito. 200 doletas para o cofre do tio aqui. Cenário da hora. Vamos lá na loja, né? Olha para o outro lado. Tá cá para eles olharem para lá. Olha só, mano! Você é louco! Foi isso aí, rapaziada. A gameplay foi rápida. A gente vai continuar no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se é a primeira vez no nosso canal, se inscreva para receber vídeo toda semana. Muito obrigado. Deixe o seu like para ajudar na divulgação. Valeu e até a próxima. Tchau!